Oi gente, olha o tamanho que o Luiz já tá me dando muito trabalho, mas eu amo Chega o meu Oi gente, sejam bem-vindos ao Polkadots Hoje eu quero falar sobre ansiedade, porque tem um sol bem na minha cara, pois são 8 da manhã Isso quer dizer que eu estou me arrumando desde as 6 e acordei às 4 É, isso tem muito a ver com o tema de hoje Eu quero dar uma dica principalmente pra você que suspeita que tem ansiedade Ou pra você que tem que lidar com pessoas com ansiedade e depressão A minha dica principal, se você tem uma pessoa que você ama, se importa com ela Por favor, não dê conselhos, a não ser que a pessoa peça Tantos anos pesquisando sobre o assunto, eu sinceramente acho que isso é o principal O que que acontece? O que que é ansiedade? É você ficar pensando demais o tempo todo em todas as coisas, sabe? Ou em coisas, ou no seu problema específico que fica lá martelando, martelando Mas comigo, por exemplo, é todo tipo de coisa, principalmente coisas sociais Eu fico pensando o que será que a pessoa vai responder se eu falar de um jeito X e não de um jeito Y No encontro que vai ter daqui a uma semana É esse o tipo de preocupação Também não é dizer que a minha vida é mais difícil do que a vida dos outros ou qualquer coisa assim Não, é realmente a forma que você enxerga a vida, que você lê as coisas Quem tem ansiedade não consegue relaxar E quem tem depressão não consegue ficar feliz, fácil Então assim, qual é o meu conselho de hoje? Não dê conselhos A pessoa vai sorrir assim Ansiedade é bem parecido com depressão Também tem níveis, também tem vários tipos Uma pessoa pode ter de um jeito, outra pessoa pode ter de outro Outra coisa também, são vários os sintomas Inclui alguns sintomas físicos, por exemplo Lânsia de vômito frequente, dor de cabeça frequente, insônia A pessoa pode ou dormir demais ou dormir de menos Eu tenho ambos os problemas Eu uso o remedinho pra dormir que acabou Outra coisa que eu acho importante falar É que da mesma forma que eu sempre falo que sofrimento é relativo Por exemplo, uma pessoa pode morrer por causa de um término de relacionamento Enquanto a outra, sabe? Se envolve com um namoro Um namoro diferente por semana E não tá nem aí, é toda desapegada Outra pessoa pode ficar muito chateada com a morte de um parente Mesmo distante Outra pessoa pode não tá nem aí Tá entendendo o meu ponto, né? Da mesma forma é ansiedade e depressão Um sintoma que pode te afetar demais Pode não ser o que afeta outra pessoa Que tem o mesmo problema que você O mesmo diagnóstico médico, sabe? E a outra dica que eu quero dar é se você sofre de ansiedade e depressão Ou acha que sofre Procure ajuda profissional Sério, existem profissionais de todo tipo Eu sei que tem muito médico que vai de cara te rezeitar um monte de rivotril O nome dessas coisas não é droga por acaso Drogaria é drogaria Porque tudo que tá sendo vendido ali é droga Procure um médico que te ouça Que não saia só dando um monte de receita de remédio Porque não é assim que funciona O médico tem que saber muito bem O seu diagnóstico Pra ter ideia do que funciona com você E ir testando No meu caso, eu tomo antidepressivo Apesar dos meus sintomas mais fortes serem relacionados à ansiedade Porque tem a ver Quimicamente afeta lá os mesmos transmissores E aí, da mesma forma que você melhora a depressão Você melhora a ansiedade Existe o ansiolítico Que vai em cima do sintoma Mas ele não vai na raiz do problema Enfim O que não falta é remédio O que não falta é médico O que não falta é terapeuta É só você escolher direitinho, tá? Terapia existe em várias linhas Também Eu não me dei bem, por exemplo, com... Eu não gostei de psicanálise Porque eu achei muito enrolada Sabe aquela imagem típica de psicólogo Que você deita no divã e vai falando seus problemas? Eu não acho que pra mim isso funcione direito Porque eu sou assim Eu falo uma coisa e já quero solução Já quero feedback, já quero diagnóstico E tem a terapia que eu faço É terapia cognitivo-comportamental Que é justamente isso É ir direto no sintoma Por que você tá sentindo esse sintoma? Bora mudar a sua rotina Bora mudar o seu jeito de pensar Aqui e agora Tem pessoas que são o oposto, né? Que justamente o que elas precisam é de uma psicanálise Essa regressão Regressão, não Enfim E tem gente que não Não, enfim Os vídeos ficam enormes E eu tenho problemas Pra editar depois Dessa vez eu fui tão direta ao ponto Estou orgulhosa de mim mesmo Obrigada pelo toque, Andressa Por hoje é só, gente Muito obrigada por me acompanhar até aqui Beijos, até a próxima Que ótimo, hein, Lu? Me ajuda muito